Promoção Cliente pra Sempre Mix Mateus. Aproveite ofertas e concorra a muitos prêmios. Confira! Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Unimed Ceará, querer bem pra cuidar bem. Quando você vê assim, você pensa que... Não, esse circo aqui tá meio devagar, tá desarrumado. E se eu te mostrar o circo desse jeito aqui, ó? Agora sim, meus amigos, nós estamos na Poupeia, no Circo do Palhaço Estilingue. O picadeiro já tá pronto, tá todo mundo pronto e esperando essa história bonita que a gente vai contar pra você na tela do canal 180. É pra te emocionar, eu tenho certeza que você, depois que assistir esse vídeo, depois que assistir essa matéria, nunca mais vai esquecer. Na tela, vai! Este é o Ailton Lima, um jovem apaixonado pela arte. Ele começou a sonhar na possibilidade de ter o seu próprio circo. Ele envolveu a família, os amigos e o bairro da Poupeia, onde mora. Ele conta os detalhes de como tudo começou. Quando eu comecei, eu tinha esse sonho. Trabalhei em circo, uma temporada aqui na cidade. E quando eu saí do circo, a minha vontade era montar o meu circo. Viver de circo, trazer minha família pra dentro do circo. E eu fui conseguindo, né? Quando eu comecei, eu comecei dentro de casa, fazendo os espetáculos dentro de casa, para a criançada do bairro, sem cobrar ingressos, sem nada. E quando eu comecei, vinham seis crianças, cinco. Mesmo assim, eu tocava os espetáculos. E quando foi no final, antes de eu vir montar o circo aqui, eu tava recebendo 42 pessoas dentro de casa. Minha sala pequenininha, mas mesmo assim, igual coração de mãe, sempre cabia mais um. E aí eu consegui juntar uma grana, vendi minha moto, tinha uma moto, vendi minha moto. E fui investir na minha lona, comprei a lona, comprei o material, os pau de rodas. E fui fazendo o sonho se realizar. Quando você vendeu a moto, a família em casa não disse que tu tava ficando doido, não. Rapaz, olha que tu tá ficando doido. Vai vender a moto pra comprar a lona do circo, e aí? O que foi que disseram? Rapaz, eles ficaram tudo doidos, dizendo, rapaz, você vai ficar de pé, vai vender a moto. Dizendo, não, mas eu vou, porque meu sonho é conseguir meu circo. E essa loucura veio do meu pai. Meu pai também tinha um circo quando ele era novo, e nos fomos da casa da minha avó. E o circo dele era feito com aquele saco de nalho. Ele pegou os sacos no meio da rua, começou a costurar e fez o circo dele. O circo dele era tão humilde que cobrava 25 centavos no ingresso. E mesmo assim dava gente. E eu fui o único doido que herdou isso do meu pai. O único doido da família que quer trabalhar em circo mesmo. O Ailton mandou pra gente uns vídeos de quando ele fazia o circo dentro da sala da casa dele. Veja que interessante, confira aí. O Ailton mandou pra gente uns vídeos de quando ele fazia o circo. Deu pra perceber que a sala tinha ficado realmente muito pequena. E aí foi quando esse terreno aqui em frente à sua casa, na Pompeia, entra a escola Maria Pimenta e a academia aqui da saúde, aqui no bairro da Pompeia, dava pra você fazer o circo. E aí, quando você vendeu a moto, comprou a lona, já tinha um terreno e não pensou em outra coisa. Vai subir a lona, né? Justamente. Eu já pensei em montar e eu parei os espetáculos. Passei uma semana, foi duas semanas sem ter espetáculos dentro da minha casa. E eu peguei e a galera sempre vinha na minha casa, vinha nas minhas redes sociais. Pedi, ei, macho, bora tocar os espetáculos de novo, bora. Vamos chamar a galera e vamos tocar. Isso, vamos sim. Espera só eu conseguir a lona, porque eu fui correndo atrás também do processo burocrático, né? De falar com a prefeitura, com a infraestrutura do terreno, porque esse terreno aqui é da prefeitura. E eu fui lá, esperei a ordem deles pra eu poder montar. Montei e fiquei esperando o alvará pra eu poder começar a tocar os espetáculos aqui debaixo da lona. E desde então, você tem recebido em média de quantas pessoas por apresentação aqui no circo? Cara, em média de 20 a 25 pessoas vêm assistir os nossos espetáculos aqui toda noite. E aí, como é que você monta esses espetáculos? Claro, você é o palhaço estilingue da trupe do nosso amigo John Werner, da Companhia Lamparia e tal. Mas, e além da palhaçaria, o que é que mais a gente encontra no circo do palhaço estilingue? Tem vários números, vários números. Tem cama de vidro, tem número que o Profagia quer com fogo. Tem número de acobracia com a minha filha de 3 anos, a Sofia, ela faz número de acobracia junto comigo. Tem vários números bacanas. Tem número de chicote também. Só coisa show aí que a gente tentou montar justamente eu com a minha família, porque a minha vontade era passar os meus ensinamentos pra minha família. E eles foram mostrando o interesse, é querer aprender, e eu fui e continuo ensinando, ensinando, assistindo a eles, de hoje em dia a gente leva o número comigo aí, no circo de noite. Oi pai, vamos testar, vamos fazer um teste, pai. Vamos, pai. Aí, fala no microfone, meu filho. Esse cachorro tá com tuberculose, é? Cachorro tá com tuberculose, vai? A gata, agora o gato. Não. Que isso? Acabou as pilhas do rádio. É um santo que eu acabei de encomendar. É um santo? Ah, legal. E como é o nome desse santo? São Miguelinho. São Miguelinho, ele é o cara. Ele é casamenteiro e faz milagres. Ele é casamenteiro, vai. São Miguelinho, São Miguelão, hoje eu caso sim ou não? Olha, eu sinto o mesmo. Eu vou perguntar, eu, né? Eu tô encalhado. São Miguelinho, São Miguelão, eu caso hoje sim ou não? E que santo campeonato? Estilinho? Eu quero prestar santo. Jamais faça isso com santo. Hoje quem não vai fazer negócio com santo aí, rapaz? Minha vontade é levar o meu circo pra localidade onde a galera precisa mais, precisa da arte, porque geralmente vem festivais aqui mais pro centro da cidade e a galera de bairro distante fica meio que sem ir, por quê? Porque é distante, tem medo de voltar à tarde pra casa e eu quero levar o meu circo pra onde essa galera precisa, onde as crianças vão junto e abraçam o circo. No coisinho, no coisinho, na sete e meia da noite, decisão! O circo do palhaço Klieng? geht decision! Pompeu, pompeu, tua mãe morreu na cabeça disso, palhaquecuou, E aí, padrasto chilinho, tá pronto? Tô preparado, eu já tô preparado. Agora é só, é hora do show agora, agora é hora do show, viu? Vai casar mesmo hoje? Hoje eu vou casar na marra ou na marreta, menino. Eu vou correr do casamento, não vê quem é que me segura, viu, menino? Cuida! Olha, meus amigos, encontramos aqui o seu João Batista, que tem a sua oficina aqui no município de Xeramubim, veio de Fortaleza pra morar aqui. Seu João, o senhor já tinha visto o Circo do Palhaço Estilingue, não? Sempre eu passava aqui, eu via. Aí eu disse, qualquer um dia eu vou encostar pra poder conhecer aí o melhor, certo? E o senhor gosta de circo? Gosto. Eu trabalhei no Circo Maradona. E aí quando eu vi o Circo dos Meninos, ficou com vontade de assistir o espetáculo? Se eu tivesse dinheiro, ia ajudar esse menino aqui, fazer uma coberta bem porrita aqui, pra ficar bem nacional. O menino tem vontade, né? Vontade, e vai subir, viu, que Deus é mais pra nós, né? O senhor que já trabalhou em Circo, o que o senhor deixa de mensagem pra eles? O papai vai ser, que Deus vai abençoar ele, que vai continuar, vai subir. O circo vai ser, o circo é um garoto, é jovem ainda, né? E Deus vai mostrar felicidade pra ele. Seu João, o senhor vai assistir o casamento do Palhaço Estilingue aí? Vai achar, não veio aí. Vai dar uma risada aí dentro, achar graça, né? Que fortalecer cada vez mais, né? Pra animar, né? O circo. O circo montado na Pompeia, próximo à sua residência, chamou a atenção de toda a comunidade. As atrações foram variadas para fisgar o público. Desde o homem com pele de gelo, aos mais engraçados palhaços. Ao final do espetáculo, Ailton se emocionou. Falou de sua gratidão pela comunidade ter abraçado sua ideia e sobre o futuro do seu sonho. Galera, o sentimento que eu tenho é de gratidão pra quem acreditou no meu sonho desde quando eu comecei ali em casa, se apresentando pra cinco, seis pessoas. E hoje em dia a gente reúne esse máximo de gente, essa turma bacana. É um sentimento sem palavras. Pra agradecer a cada um de vocês. Dizia que a gente tá saindo daqui, mas foi assim de nós pra continuar aqui, porque foi aqui que a gente começou, beleza? Então, fique com Deus. Até a próxima outra oportunidade, beleza? Obrigado a cada um de vocês. A mensagem que eu tenho a passar é isso, que você, do bairro, abraça o circo. Não importa se o circo é grande, se o circo é pequeno, mas abraça o circo. Receba a arte de ciência na sua localidade, porque a gente tenta passar essa alegria pra vocês, entendeu? E a maior recompensa de um artista de hoje em dia é os aplausos. Então, vá ao circo, não deixe essa cultura morrer, porque de hoje em dia o circo tá se acabando, devagarzinho, devagarzinho o circo tá se acabando, principalmente agora depois da pandemia. Muitos circos fecharam as portas, mas graças a Deus tem aqueles que já estão se erguendo de novo, que tá voltando a tocar os seus espetáculos. Mas quando chegar um circo na sua localidade, não importa se é um circo grande ou um circo pequeno, vá ao circo, dê valor a esses artistas que faz acontecer toda noite. Música Música